Música É isso, meu rural, olha que tá fechadão, cãe, fica pelo trem bala. Salve, rapaziada do Fundo 015, eu sou o Guibis, pessoas começando mais um vídeo incrível pra vocês, mais um jogo aqui da Copa Cirá de Jardim. Hoje um clássico lá de Laranjal, Chapecó versus Bahia Laranjal, um pouco que vai dar. Queria agradecer o nosso patrocinador, a Dega Poucerto, o Ai Que Fome, Esporte da Sorte e o Tuque Esporte. Se inscreve no canal, deixa o likezão e vambora. Zion, se você não é o melhor Raptor hoje, a Titano hoje, eu tô maluco. Eu sou não, pô. Eu sou o like, eu acho que apareceu nas redes sociais, se tira fotos agora. Eu sou o Guibis. 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 Vem, vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! Vem, vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! Vem, vem, vem! 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 Vem! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! Vem, 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 Vem! Vem, vem! Vem! Vem, vai, vai! Vem! Vem, vem! Vem! Vem, vem! Vamos voltar. Brasil! Aí, caralho! Arroja! É pra vir agora! Arroja! 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 Boa, boa, não tem jogo aí não. Aí não tem jogo. Boa, boa, boa. Vamos lá aí. Boa, boa, boa. Boa, boa, boa. Boa, boa. Boa, boa, boa. Boa, boa. Boa, 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 boa, boa.